Acho que a base do sucesso de vocês é ter sido em família. Não só em família, mas mesmo que não fosse família, vocês se fortaleceram muito, vocês se apoiaram muito. É isso, essa ideia de, meu, se tá dando errado pra um, vai acabar dando errado pra todo mundo. A gente não vai pular desse barco, a gente vai estar junto. Até começar a dar certo, é muito foda. E aí, eu fico pensando no que que… Como que isso se forma? Como é que era a tua infância, adolescência, com teus irmãos? Eles mais velhos, né? O Lee é do meio e o Dave é o mais velho, né? É, hoje em dia, tecnicamente, eu sou do meio. Porque nasceram dois novos, né? Isso, exato. Mas dos três, o Lee é do meio, assim. Teve uma fase que era meio que vocês três, né? É, sim. E como que foi? Como era a relação de vocês? A tua mãe, claramente, foi fundamental, dando ultimato e falando vai correr atrás do seu sonho, sim, ou desiste agora e vai virar contador. Exatamente. Maravilhosa. Ela é 880, minha mãe é sinistra, a gente chama ela. A minha mãe também falou uma parada pra mim que eu nunca me esqueci, quando eu era menor, que era… Se é pra ser, tipo, artista, tu vai ser uma das melhores. Então, tipo, sim, tá ligado? Eu tô só pensando no teu amor. Faz o negócio pra fazer direito, tá ligado? Quer viver do teu sonho? Ah, isso tudo, então, essa merda. Funcionou, tá vendo? Funcionou. Regracismo, mas… Mas como é que era essa relação de vocês crescendo? Então, era surpreendente, porque eu não gostava dos meus irmãos, mano. Não. A revelação. Temos o corte pro choqueiro. Eu não me… Não andava com eles, tipo… É, 4 em 4 anos de diferença. O Dave é 4 anos mais velho que o Lee, e o Lee é mais 4 anos mais velho que eu. Então, é 8 anos de diferença de mim pro Dave. Então, eu e o Dave já somos de mundos diferentes, tipo, não tem como andar no mesmo rolê. Outras gerações. Porque ele tinha 18, eu tinha 10. Então, não rolava. Não, e pra ele era levar o irmão menor e chato no rolê dele de adolescente. E a cena da ver, né? Eu, tipo, deixei com você. Exato. Exatamente. Aí, tipo, eles dois até estudavam bem ali, tá? Mas como meu irmão briga bastante, né? Pega a roupa do outro e fala, Ah, tá maluco. Mas eu posso falar sobre mim, eu ficava muito no quarto. Ou na sala, que na época não tinha quarto. Mas, tipo, eu sempre ficava muito excluído do mundo. Eu gostava de viver no meu próprio mundo, sabe? Tipo, eu não gostava muito de conversar com pessoas e tal. Até hoje, minha energia só é bem baixa. Mas eles dois se andavam mais juntos, às vezes saía e tal, etc. E aí, o que aproximou a gente foi a música. Porque eles faziam música, eles até brincam com isso, eles faziam música, e eu escutava um beijo e falava, da hora. E aí, teve uma vez que eles lançaram uma música que eu ficava escutando mesmo. Eu realmente gostei daquela música. Tipo, pô, não é porque é meus irmãos, a música tá boa, legal mesmo. E aí, eu fiquei escutando eles e falaram, eles também me encontram, achei muito fofo. Que um dia eles passaram na frente do quarto pra ir pra cozinha, e eu tava escutando a música, né? E cantando, pá, me envolvendo no quarto. Ah, que da hora. E eles falaram, cara, conseguimos o bagulho, viado. Trouxemos nosso irmão. E foi quando eu fiz a primeira música, que eu mostrei pra eles, uma música aleatória, sobre outro assunto, que eles me chamaram, que a gente começou a se aproximar mais. E daí, tipo, a música começou a sair mais junto. Viver o mesmo mundo, porque também tava um pouco mais velho, então tava mais... Quando é muito novo, quanto mais nova a idade faz mais diferença, né? De 5 pra 10, de 10 pra 15, então não dava antes. Mas quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha 17 anos, por aí. Aí, tipo, pô, agora dá pra andar junto com meus irmãos no mesmo rolê, sem ninguém passar vergonha, sabe? Foi nessa parte que a gente se aproximou mais. E da onde que veio o desejo e o amor e a vontade de fazer música? Tem outro ponto aí, eu não gostava de música, não. Meu Deus! O Jorge não gostava de absolutamente nada. Trabalha e tenha sucesso em tudo que você já odiou. É, o que eu fazia, o que eu gostava, mano, era desenhar, jogar, curtir minhas paradas. Fui, tipo, uns negócios aleatórios na internet, tá ligado? Eu gostava dessas paradas. E eu não escutava muito a música, eu não é que eu cuidava a música, mas, tipo, não era uma coisa que tava no meu dia a dia, sabe? E aí, a única pessoa que eu gostava, sempre gostei, foi o Michael Jackson. Esse cara, sei todas as músicas, amo ele. Mas eu não escutava todos os dias música e tal. E aí, depois que eu entrei na música com eles, eu acho que eu peguei um apego muito grande por música. Eu acho que meio que eles me passaram por osmose, o amor desse por música, sabe? E aí, eles pegaram muito isso do meu pai, eu gostava muito de música, queria tocar bateria, etc. E aí, eu peguei isso deles, eu puxei isso deles. E aí, hoje em dia, não consigo ver sem música. Não tem um dia que eu não escuto um bilhão de música diferente, fico dançando na sala sozinho. Mas, música agora, top. E a gente começou falando que, que o início de tudo da criação de conteúdo, foi pra aumentar o rolê da música. Aí, hoje em dia, as duas coisas estão muito grandes. E você falou uma vez, numa entrevista, que se fosse pra escolher e tal, eu escolheria o caminho da música. Essa ainda é a tua decisão? Essa ainda é a tua escolha? Sim, total. Eu acho que tem um prazer muito grande em você produzir uma música do zero. Aham. É, se desenham... Nada. Eu faço artesanato. A gente fofoca. Eu sei fazer tricô. Funciona também. É tipo, aquele desejo, você não tem nada. Exato. E aí, você bota horas e horas do seu dia, dias e dias, semanas e semanas. E aí, do nada, tem um bagulho que você fez. Essa parada foi você. Você fala, foi eu que fiz essa parada. E você mostra pro mundo, todo mundo fala, que legal, eu vou escutar essa parada. E essa, tipo, música, hoje em dia tem, hoje sempre teve, na verdade, é um bagulho de memória afetiva. Você escuta uma música, e você fala, lembra daquela parada. Você lembra de uma parada, lembra de uma música. Lembra de uma pessoa, lembra de uma música. Então, eu acho que música é muito associada a memórias e emoções. Então, você apresentar, tipo, um tricô pra pessoa. E esse, sempre que ela pensar em tricô, ela pensar em você, é uma parada muito legal, cara. Tipo, sempre que ela estiver num rolê, ela vai lembrar, caraca, aquela música. Essa música é legal. Putz, mas aí me surgiu uma dúvida. Não é a mesma coisa, não a mesma coisa, no sentido de ser exatamente igual, mas a mesma sensação de você fazer um vídeo, e as pessoas falarem, caraca, você conseguiu, nossa, achei isso muito engraçado, porque isso é exatamente o que acontece comigo, e eu me identifiquei, não é a mesma sensação? Eu acho que chega perto, porque num vídeo que eu faço curto, por exemplo, eu boto muito menos tempo. A música é como se fosse um filho, que você gera por nove meses, tem músicas que são de quatro anos, que até hoje não saiu, que a gente tá botando num álbum, por exemplo, sabe? Então, tipo, é mais tempo que você dedica, mais de você. O tempo do processo mesmo, você diz. O processo, é. E, tipo, o vídeo, hoje em dia, eu acho que é muito rápido. Às vezes, você tá ali vendo um vídeo curto, em qualquer que seja a plataforma, e você não lembra qual foi o nome último vídeo que você viu. Você não lembra, mas sua mente apagou isso. Então, quer dizer que, tipo, a memória pra esse tipo de vídeo tá muito mais rápida. Apaga a sua memória. A música é muito mais difícil de apagar. Saca? Ainda mais se você fizer aquelas músicas mais atemporais. Você escuta um Caetano Velô, você fala, mano... Isso aqui vai ser bom daqui a 50 anos. Isso aqui é bom pra sempre, sabe? É essa parada que eu gosto de deixar por muito tempo de marcar as pessoas, sabe? E é muito mais emocional, né? Às vezes, você nem entende por quê. O vídeo é geralmente mais claro. Ai, senti raiva, achei engraçado, me identifiquei. A música te afeta nos lugares que você não tem nem ideia, né? A gente forma diferente ao longo do tempo também, né? Exatamente, porque a tua história vai mudando. É, tem música que você escutou tipo, 10 anos atrás, você escuta de novo, você entende de outro jeito diferente. Você fala, olha, eu não te entendi dessa parte. Que legal, cara. E hoje em dia, vocês se movimentam, né? No rap, também trap, R&B. Como é que funciona a construção da composição, né? Como é que vocês trabalham juntos? Que tava contando um formato maravilhoso de trabalho musical pra vir pra Gabi com os teus irmãos. Então, conta um pouco pra gente como funciona esse processo de composição musical de vocês. A gente gosta de música. Então, tipo, qualquer estilo que você falar, a gente precisa, faz um reggaeton? A gente faz um reggaeton, a gente chama. A gente chama música. Então, tipo, e hoje em dia é assim. Basicamente, a primeira pessoa que começa a música, ela decide o clima da música, o estilo da música, etc. Tipo, se eu falar, ah, eu vou pro estúdio hoje e eu faço uma guia. Uma guia é uma base da música não pronta, tipo, bem crua. E aí, eu gravo uma parte, sei lá, no R&B. E aí, o Oliva, ele já sabe, já é um R&B. Tá decidido. Eu decidi que a gente... Zerinho. É. Tipo, o primeiro, o segundo, zerinho. Exatamente, exatamente. Frentinha. Ah, é frentinha lá no DF, né? É. E aí, tipo, a pessoa decide, então, você só meio que segue a vibe que ele fez. Como é música, você precisa sentir ali o clima da música, pelo que ele fala, etc. Isso é muito legal. Mas também tem que lembrar que tem as partes ruins, então, sempre se você estraga com seus amigos. Se a música é ruim, fala pro seu amigo que a música dele não tá legal. Fala o que pode melhorar. Fala, pô, essa parte não ficou legal, mas se fosse assim, seria legal, talvez. Vê esse cara aqui, etc. Tipo, não fica mentindo pras pessoas também, só porque, entendeu? Ah, então é importante isso. A vantagem de ter irmão também, né? A vantagem de ter irmão. Ele escuta a música e fala, tá um bicho. Dane-se. Você viajou. Você teve irmão. É, exatamente. Meu amigo, tu tem até um... Puta, eu não vou falar pra não magoar. Agora, se eu posso falar do meu irmão e falar, tá bom, não? Não, eles chegam no seu e falam, tu vê isso aí. Nossa, sai do saco da banda, mano. Que isso? Nesse nível. É, nesse nível. Acontece muito esse horário pra você falar, mano, eles jogam no lixo, né? Todo mundo. Eu também faço isso, eles jogam no lixo e falam, você consegue fazer melhor. E eles ficam, vou mostrar pra... Aquela mesma parada, vou mostrar pra você que eu consigo fazer melhor. É. E a gente acaba fazendo outra coisa, sabe? Tem várias que a gente joga fora, tem várias que a gente recicla e tal. Então, música é uma parada de tempo. Às vezes, você não gosta da música hoje. Daqui a seis meses, a gente recicla e fala, olha, tinha alguma coisa aqui. Dá pra pegar alguma coisa daqui, sabe? É muito legal. E aí, faz a guia. Quem chegou, define. É. A gente não costuma gravar junto. Não é uma coisa que a gente fala, tipo, terça-feira, quatro horas da tarde, todo mundo no estúdio, viu, gente? Isso não existe lá em casa. É tipo, acordei de madrugada, tô com vontade de fazer música. Olha, a inspiração chegou aqui. E, graças a Deus, a gente tem um estúdio em casa, então, tipo, é só levantar do quarto e ir pro outro gravar. E aí, tipo, você grava lá e a pessoa fala, beleza, faz três semanas que eu não quero gravar música, não senti nada. Agora, hoje, eu quero. E aí, ele vai lá, já tem aquela guia de seis meses atrás e falou, ó, tá aqui. Daí, ele decide gravar essa hoje e aí, vem o outro que se anima com essa e vem e grava também. Então, é separado, cada um no seu tempo, não tem pressão. Eu acho que fica mais bonito, assim, no final, né? Não tem aquela, tipo, pra gravar a minha parte, sabe? Pô, eu acho esse movimento muito bonito, mas eu fico pensando se isso, tipo, consegue se sustentar esse rolê porque não tem uma pressão, tipo, tá, mas a gente precisa lançar uma música logo, bora lá. Tem. Hoje em dia, a gente tem muito, muita dificuldade com o tempo. Porque o dia tem 24 horas e a gente tem vários projetos rolando, né? Mas música pronta, a gente tem muita. Ah, entendi. Só que a música, pra se lançar uma música, é muito mais do que fazer a música. É igual a Messina fala, a Messina fala assim, fazer música é a parte mais fácil. Fazer música você faz, tá aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito músicas. Mas agora, todo projeto de você tem que pensar no marketing, tem que pensar em quem você quer atingir, aí finalizar 100% a música, aí fazer o clipe, aí uma gravação, pós-marketing, etc, etc. Além de ser um grande gasto de tempo, é um grande gasto de dinheiro também. Então, tipo, tem que ser algo certeiro pra você fazer, tipo, beleza, eu quero fazer isso aqui porque tem que fazer. Por isso que eu falo que é tão legal quando você solta. te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Obrigado.